Um dos eventos mais importantes do Tibia está para chegar, o evento A Piece of Cake. Como esse é talvez o evento mais lucrativo do jogo, e fácil de fazer até com os levels mais baixos, eu decidi mostrar como muita gente pega a Premium Account de Fevereiro somente com esse evento, mostrando que é possível fazer isso de forma relativamente tranquila, então fica comigo até o fim desse vídeo. Quer se tornar youtuber sem aparecer, assim como fazemos no canal GM Tibia? Então clica no primeiro link da descrição para aprender com quem lhe ensinou. Clica no primeiro link e comece ainda hoje. Quer comprar gift cards ou recarregar suas Tibia Coins? O melhor preço e a melhor entrega está no Rei dos Coins. Link na descrição. Tibia Blackjack, o site de apostas 100% seguras, onde você pode apostar suas Tibia Coins e ficar rico. Agora com novos jogos. Acesse tibiablackjack.com, link na descrição. Fala aí Tibianos, eu sou o Renan, do GM Tibia, e hoje a Chipsoft vai te dar uma Premium de 30 dias, com o evento dos Cupcakes. Esse é um dos eventos mais fáceis de fazer, e qualquer jogador level 8 mais que tenha Premium Account pode conseguir. Mas antes de começar, já aperta o botão vermelhinho de se inscrever aqui embaixo, e ativa o sininho para receber todos os conteúdos do GM Tibia diretamente no seu YouTube. Já deixa seu like aqui também, para mostrar para o YouTube que esse vídeo é relevante para a comunidade tibiana. O seu like conta muito? Já clicou no like e na inscrição? Então, vamos ao vídeo. Para começar a falar do evento, primeiro vamos explicar mais ou menos como o evento funciona. O A Piece of Cake é dividido em duas partes, e a primeira parte consiste em conseguir um bestiário dos Cake Golems, e extrair a base do bolo para os confeiteiros. Em geral, essa é a parte feita por alguns jogadores mais preocupados com a conclusão do evento pelo mundo. Após a conclusão da primeira parte, uma ponte para o bolo gigante vai surgir ao sul de Cormaia, e é aí que entram os farmadores, pois eles serão peça importante nesse evento. Para concluir essa parte, todo bolo deve ser comido. O bolo gigante tem quatro camadas, e cada camada precisa ser comida dentro de um prazo de 30 minutos. Caso a camada não seja comida nesse tempo, o bolo volta ao normal e deve ser comido novamente. Cada personagem pode comer cinco pedaços do bolo, se estiver completamente vazio. Estima-se que são necessários de 85 a 90 personagens para finalizar cada camada, um número relativamente grande. Todos os personagens que participarem da cumilança terão direito a recompensas, que são os achievements, um cake cabinet ou um cake backpack ou um cake tapestry. Além de um dos três cupcakes, o lemon cupcake, o blueberry cupcake ou o strawberry cupcake. O evento dos cupcakes é um dos eventos mais aguardados do Tibia, em especial pelos jogadores de level mais alto, e também pelos farmadores, por dois motivos. O primeiro motivo serve para os jogadores de level mais alto, que olham para o evento como uma oportunidade de conseguir os cupcakes mais baratos, uma vez que o item é muito valioso em situações de desespero. Para se ter uma ideia, o strawberry cupcake enche toda a sua vida, independente de quanto de vida você está. Ele tem um custo superior a 1.1kk por unidade, e você pode conseguir uma dessas apenas auxiliando esse evento. Dessa forma, temos o segundo motivo, que vale para os farmadores, que usam o evento para aproveitar com seus makers e fazer uma grana extra dentro do jogo. E como hoje uma Premium Time ultrapassa a casa dos 8kk, teoricamente, você conseguiria ter esse valor com apenas 8 personagens. Em uma conta com 20 personagens, você consegue fazer um evento com os 20, conseguindo mais de 20kk com apenas um evento. Levando em conta que você vai levar um dia para terminar todos os personagens, você vai tirar mais de 500 coins em um dia de Tibia. Talvez o maior lucro que você vai conseguir em um dia de jogo. Se você curte farmar e está no jogo por dinheiro, aconselha a olhar esse evento com bons olhos, pois com ele você vai fazer uma boa grana. Então, se você quer fazer uma grana extra, farmar seus cupcakes ou até mesmo fazer o evento com seu main char, clica no vídeo que está aparecendo na sua tela agora, que é um tutorial completo sobre o evento A Piece of Cake. Clica aí e vai lá ver! Um forte abraço do Renan, GM Tibia e valeu! Tchau, tchau!